Salve galera, Douglas Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, saiu novidades aí da atualização, já deixa o likezão pra fortalecer, tá? Tem o teaser aqui, tô na página do Facebook, também tô no canal oficial da Kefir aí E novidades, galera, eles acabaram de trazer o teaser aqui com essa arma Então vamos lá, já direto aí, tá? Sem embromation, tá galera? Eita, nós, a gente conversa um pouquinho sobre isso depois, né? Deixa eu ver se tá mostrando, minha tela aqui tá mostrando, certo? Vamos lá, eu tô aqui na página do Facebook, tá galera? Eles publicaram aqui há pouco tempo, tá? Beleza? E a tradução aqui, pra quem não viu, eu gravei um vídeo ontem, tá? Informando sobre isso aqui, beleza galera? Assista o vídeo anterior também, tá bem legal, tá? E olha aí, ei pessoal, obrigado por sua captura de datas impressionantes, ativa, né? Agora é hora de cumprirmos nossa parte do trato E como você sabe, seu teaser saiu, a atualização está chegando, galera! Tomara que saia junto com a temporada, né mano? Tomara que saia junto com a temporada Porque olha aí, cinco dias e vai vir evento dos mantimentos, né? Comunidade, quer dizer, cara, não tô querendo com comunidade não Mas daqui vai vir, né? Beleza? E olha aí o teaser, galera, tava lendo os comentários aqui e tudo mais, tá? Deixa eu subir aqui, ó, tá? Já tava até assistindo aqui Vamos colocar aqui agora? E... Tá, deixa eu voltar... Volta, 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 volta... Eita, nóis, galera! O que me chamou a atenção mesmo foi esse mapa, tá? Tá certo que eles fazem esses mapas assim, primeira pessoa e tudo mais Mas e isso daqui, galera? Certo? E isso daqui, mano? Tá? Será que esse mapa foi criado somente para o teaser? E essa roupa do pântano também Me chamou um pouco de atenção Tá vendo a flora do local? As árvores e tudo mais Será que isso aqui foi colocado só pra poder colocar esse teaser? Ou também teremos um mapa novo aí na região que é essa arma? E as modificações, né, galera? Será que vai vir essa arma? Olha que bacana, tá? Eu lembro de um tempo Deixa eu ver aqui a atualização do pântano E, galera, achei, tá? Essa aqui foi da sessão 3, tá vendo? Aqui eles colocaram essa mesma roupa Porém eles não... Foi a sessão 3, nossa, mano Muito louca, tá, galera? Porém é outra arma ali, né? Eu tava lembrando disso daqui Essa aqui, se não me engano, foi... Olha, o Forte Moss, né? Quando eles vieram aí o... Velhos tempos aí, né, mano? Beleza, galera? Deixa eu pegar aqui Cadê? Deixar o likezão aqui no vídeo Beleza? Deixa nos comentários aí que você achou sobre esse trailer, galera Se você tá empolgado com isso daqui E uma outra coisa que eu tenho pra falar pra vocês, tá? Ah, o... Olha o craft Ah, o Tankstern vai vir Vai liberar o... O helicóptero e tudo mais, tá? Eles podem simplesmente Estar fazendo esse craft aqui Tá, que nada Se for essa arma mesmo que for vir Muito fácil, tá? Como eles já fizeram várias outras vezes aí Beleza? Deixem nos comentários o que você acha sobre isso Não vai embora com o likezão, não Deixa o likezão pra fortalecer aí Tudo bem? Um grande abraço E... Fui! 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 Fui!